Quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decide que mesmo na separação obrigatória de bens, prêmio de loteria da viúva pode ser incluído na herança do falecido. Seja para testar a sorte ou em busca da realização de um sonho, muita gente recorre a uma fezinha. A quarta turma do STJ decidiu que um prêmio de loteria de R$ 28,7 milhões ganho por uma viúva quando o marido ainda estava vivo, deve ser reconhecido como patrimônio comum do casal e incluído na partilha da herança. O casal esteve em união estável com comunhão parcial por 20 anos. Em 2002, devido à idade avançada, formalizou o matrimônio no regime de separação obrigatória de bens. Após a morte do pai, os filhos ajuizaram a ação contra a viúva para receber parte do valor do prêmio. No entanto, o pedido foi negado em primeiro e segundo graus. O caso veio parar no STJ e o colegiado da quarta turma deu provimento ao recurso dos herdeiros. A conclusão foi que não é necessário investigar a participação de cada cônjuge para obtenção de bem adquirido por fato eventual. O relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, ressaltou que a previsão legal que impõe a separação de bens ao idoso tem por objetivo a preservação de patrimônio em vista de casamentos realizados por exclusivo interesse financeiro. O ministro observou que o casamento aconteceu após longo relacionamento em união estável. Para ele, deve ser aplicado o artigo 1660 do Código Civil de 2002, pois não é razoável que a formalização do vínculo matrimonial torne mais rigoroso o sistema existente entre os cônjuges, que não manifestaram interesse em disciplinar regime diverso da comunhão parcial de bens.